Para falar do flechada tem uma palavra só, contagia. Contagia porque combina a energia do palco e do trio. Contagia porque tem a galera mais apaixonada. Contagia porque traz quem todo mundo ama. Então, vai Safadão! Safadão é sua primeira atração confirmada. Flechada 2017, vem muito mais por aí. Se inscreva no canal.